bom dia gente 18 de novembro de 2020 são dez e pouca da manhã e olha só chuva e trovão dez e pouca da manhã gente tinha uma roupa eu tinha deixado a minha roupa aqui no último vídeo tinha falado pra vocês né eu tinha deixado a minha roupa aqui e que aconteceu a roupa molhou gente estava seca a roupa estava seca só que a pessoa sempre acha que não vai chover e aí chove e aí molhou a roupa toda eu deixei essa aqui porque ela fica debaixo do beral não molha as outras que estavam lá eu peguei né e vou estender aqui porque essas daqui já estão tudo seca vou tirar tudo aqui vou estender essas que estão molhada e vou pôr um pouco mais na máquina e o dia tá assim gente a chuvoso já choveu segunda terça quarta só que agora acho que foi um pouquinho mais forte as plantinhas amam né olha só como elas ficam ó verdinhas 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 elas adoram chuva principalmente as orquídeas elas amam amam chuva eu acho que o habitat natural mesmo de orquídeas né é na chuva no sol né gente assim elas ficam perfeitas não precisa de adubo não precisa de nada e hoje me ligas eu virar o celular aqui e hoje migas migos eu vou limpar a geladeira geladeira está precisando limpar gente eu tinha falado em outro vídeo que eu só ia limpar a geladeira quando tivesse perto de mudar mas a geladeira está me agoniando né ela está me agoniando então eu hoje vou limpar essa geladeira eu tava secando o cabelo por isso que tá assim meio sara saruabinha depois eu vou passar a prancha mas eu vou secar eu vou limpar a geladeira hoje gente já desliguei ela tá quase descongelada aqui ó a parte de cima né aproveitar que não tem quase nada dentro dela mesmo né porque eu só vou na no mercado sexta-feira aí sexta-feira eu vou colocar mistura então eu vou aproveitar que eu vou limpar ela toda toda hoje eu tinha desligado ela então é isso eu vou limpar a geladeira vou fazer algumas coisas aqui de casa e aí vocês me acompanha aí espero que eu incentive vocês também a fazer as coisas a limpar a geladeira gente porque eu acho que vídeo vídeo de dona de casa é um incentivo para outras donas de casa né deixa eu vim aqui no meu banheiro que era aqui que eu tava fazendo meu secador tá aqui eu tô secando meu cabelo gente porque é melhor eu secar ele agora do que depois eu falasse ai vou secar de tarde porque de tarde eu não vou secar tá então eu aproveitei fiz uma hidratação nele ó tá brilhaninho tá brilhaninho olha gente ó fiz uma hidratação nele hoje de manhã aí falei vou levantar vou tomar um banho vou fazer uma hidratação a hidratação foi hidratação rápida mesmo essa debaixo do chuveiro aí porque o o escala você pode fazer a hidratação de três minutos e falei eu vou secar logo ele porque aí eu já fico livre com esse negócio de cabelo né pelo menos por uns três dias meu cabelo fica organizado arrumado ficar o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. não sai, gente. E até a grade lá no fundo, ele tá enferrujando, né? Isso aí não sai, porque ela já tem já uns 12 anos essa geladeira. Então, ela é bem antiga, mas tá servindo, né? Ela já deu um problema uma vez, até eu gravei uma vez o vídeo, ela deu um problema no motor, a gente trocou, porque a gente não tinha condição de comprar outra geladeira, mas ela tá servindo, dá pra usar. E eu ainda tenho também um frisezinho lá na outra casa, né? Um frisezinho bem antigo. Então, dá pra usar de boa, só que aquelas manchas lá não saem. Por mais que eu já esfreguei com o sifre, hoje eu só usei mais o sifre. Eu usei um pouquinho de veja, mas eu usei mais o sifre. Eu tinha esse aqui, né? Um pouquinho desse, aí acabou. Aí, como no dia da compra, eu comprei esse aqui, ó. Aí usei sifre, gente. Só sifre mesmo. Porque o sifre, ele não deixa a geladeira ficar amarelada, né? E ela já tá ficando amarelada. Mas eu taco o sifre e vamos lutando contra o tempo. E aqui em cima também, ó. Tá tudo limpinho, ó. Aqui já é mais... Só o ferro aqui que a carne congela, né? Aí a gente vai puxar, ó. O ferro fica todo torto. Mas, de boa. Aqui, ó. Isso aqui é minhas astúcias, ó. Tentando tirar o gelo. Quase furei a geladeira, ó. Mas, hoje em dia eu não faço mais isso, né? É quando a pessoa não tem muita experiência, né? Ela tá até começando já a gelar, ó. Já começando a gelar. Aí, sexta-feira eu vou comprar mistura. Vou comprar uns legumes lá no mercado. Umas coisas, cebola. Aí eu vou colocar aqui, porque o negócio tá cristo. Pronto. Geladeira limpa. Organizada. Balcão também. Passei um virginho ali nas panelas. A pia eu lavei a louça do almoço. Ali tem um frango, gente, que é pra fazer na janta. Acabei de lavar a louça do almoço, né? Balcãozinho aqui também tá limpinho. Fogão, que agora é o próximo, né? Que eu vou fazer a faxina. Tá limpo também. Ali aquelas duas panelas é arroz e feijão, tá? Que sobrou de meio-dia que eu fiz. Chão também tá limpo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, chãozinho tá todo limpinho. Vizinho velhinho, mas tá limpinho, ó. Tudo limpinho. O resto da casa, banheiro tá... Aquele tapinha, né? De sempre, né, gente? Mas tá limpinho. Ó, banheiro. Foi aquele tapinha de sempre. Não foi faxina. Chão limpinho, ó. Sala também, ó. Sala tá limpinha, chão limpinho. Tudo organizado. Os meninos tá aqui, ó. Hoje tá frio. Tá bem friozinho. E continua chovendo. Os meninos tá aqui assistindo desenho, mexendo no celular. O quarto deles, eles forraram as camas. Daquele jeito, né? Mas eu passei o mope em tudo. Só não tirei o pó porque eu tinha tirado esses... Foi segunda que eu tirei o pó. E não tá sujo, não. Aqui também eu tirei o pó. Só pra, né... Só pra não dizer que não tirou, né? Mas tava limpo também. Eu já tinha tirado aqui. O meu quarto... Passei também um mope. Nossa, gente. Vai sair tanto cabelo nesse mope. Vocês precisam ver. Minha cama tá organizadinha. Arrumadinha. Eu deixo a janela aberta assim. Porque pra... Esse piso... Esse piso aqui... Ele é muito ruim de secar. Pra ele secar nesses dias de chuva assim molhado, tem que ligar o ventilador... Pra ele secar, gente. Então eu deixo ele... É... Tudo aberto assim. Daí depois, mais tarde, eu fecho, tá? E agora... Eu já terminei tudo pra aqui, né? Pra aqui e pra dentro. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa roupa do varal aqui, ó. Essas roupas que tão aqui. E vou colocar as que eu coloquei na máquina. Porque o tempo continua, ó... De chuva. Ó. Chuva, chuva, chuva. Chuva e meio frio também. Então é isso que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer agora é isso que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer agora é isso que eu vou fazer agora é isso que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer agora é isso que eu vou fazer agora é isso que eu vou fazer agora. E aí Take a step back To see the truth around you From a distance you can tell You and me You and me Meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be Meant to be In the great outdoors Forever free Forever free In the great outdoors In the great outdoors In the great outdoors In the great outdoors